Olá, meus amores, bem-vindos de volta ao canal, mais um domingão de vídeo novo pra vocês e mais uma novidade voltada aqui pro nosso Natal de 2020. Hoje eu tô trazendo pra vocês, gente, mais um lançamento aí da BWB pra esse Natal desse ano, que é a coisa mais linda do mundo. É uma forma inspirada, né, naqueles biscoitos de gengibre de Natal, vou deixar uma imagem aqui pra que vocês possam ver, que é muito bonitinho, é muito simples de se fazer, que são barrinhas ali de chocolate que você pode estar vendendo. E o detalhe, você pode estar vendendo com um valor super acessível, porque não tem um custo muito alto pra fazer, né, pra estar produzindo esse tipo de produto, pra estar oferecendo aí pro seu cliente esse ano. Então vou ensinar um passo a passo aí de uma personalização que a gente pode estar fazendo e vou dar sugestão de valores pra vocês também ao longo do vídeo. Pra você que tá chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, meu nome é Simone Marcones, eu sou a fundadora da Blast C de Chocolate. Se você não é inscrito nesse canal, te convida a clicar nesse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo, aproveita, já ativa também o sininho, porque assim toda vez que eu postar conteúdo novo você vai ser notificado e já vai deixando o seu like pro YouTube entender que você gosta desse tipo de conteúdo e sempre tá recomendando pra você. Então vamos ao que interessa, meus amores. Roda a vinheta! Então, meus amores, vamos começar hoje mais uma ideia aqui pro nosso Natal de 2020. Eu tô com essa forma aqui da PWB, lançamento, o código dessa forma é 9735. E o nome dessa forma, gente, é Biscoitinhos de Natal, coisa mais linda do mundo. Bom, eu já colori aqui, vamos usar três cores, tá? Eu já colori a cobertura branca de vermelha, verde e preto. Vai ser os detalhes aí do nosso biscoitinho. Aí eu usei, vou mostrar aqui pra vocês, né, o corante para chocolate da Mix, tá? É esse que eu uso na maioria das vezes pra colorir aí a cobertura branca, tá? Esses vão ser os detalhes dos nossos biscoitinhos. Aí a gente sempre tem que colocar nesse saquinho, pode ser um saco de confeitar, Ah, eu tô usando aqui um saquinho de cone mesmo, simples, né? Onde eu colori e coloquei a cobertura colorida já. E aí a gente vai preenchendo aqui, conforme vocês estão vendo, todas as cavidades ali onde a gente quer colocar cada cor, né? Faz um corte bem pequenininho mesmo na ponta ali do saquinho, pra não sair muita cobertura, né? Tem que sair bem pouquinho mesmo. E aí a gente vai fazendo, tipo, uma pintura dentro de cada cavidade, cada detalhe que a gente quer colocar ali no nosso biscoitinho de Natal de chocolate. Pintando aqui a gravatinha dele. Toda vez que vocês colocarem a cobertura no saquinho e ela começar a ressecar muito, é só voltar com ela um pouquinho, 20, 10 segundos ali no micro-ondas, ela já volta a derreter de novo, tá, gente? Olha, tô usando aqui cobertura fracionada da Cical, meio amargo, tá, gente? Mas vocês podem, pra quem já trabalha com chocolate nobre, fazendo temperagem, pode estar fazendo com chocolate nobre também, não tem problema. Fica aí a seu critério, tá? Aí a gente vai levar pra cristalizar, né, na geladeira ali em torno de 4 a 5 minutos. E aí já tá pronto o nosso primeiro tabletezinho ali de chocolate, né? Que é a coisa mais linda. A gente bate aqui pra sentar. E olha, tá pronto. Olha que gracinha esse trabalho. É simples, é rápido. E o custo-benefício dele é bem... é muito bom, né, gente? Bom, agora eu vou fazer a versão da menina, tá? Porque é um casalzinho. A gente vai fazer o mesmo processo, usar ali a cobertura fracionada em cada saquinho pra preencher ali as cavidades, que são os detalhes, né, da forma, né, tudo isso. E aí a gente vem finalizando com a nossa cobertura por cima. Simone, por quanto que eu poderia estar vendendo cada casalzinho desse, né, já embalado? Valor sugerido, gente, pra cada casalzinho desse aí, entre 7 a 8 reais é um valor justo, tá? Já embalado. Se você for usar chocolate nobre, se atente, porque você vai estar usando material diferenciado. Então, valor também diferenciado. Sempre prestando atenção aí no seu custo, na sua mão de obra, pra você não levar prejuízo, tá? Olha, gente, aqui eu já tô finalizando, tá vendo? Preenchi todas as cavidades aqui. Agora eu vou fazer o botãozinho da roupinha dela, do vestidinho dela. E aí a gente vem finalizando com a cobertura fracionada ali no final. E leva pra geladeira, naquele mesmo processo, pra cristalizar entre 3, entre 4 a 5 minutos, né? É tempo suficiente. É bem rapidinho esse tipo de trabalho, porque como é uma forma simples, né, não é uma forma de 3 partes, então fica pronto bem rapidinho. Olha que coisa linda, tá pronto o nosso trabalho final aqui, olha. Muito bonitinho, né? Vou mostrar os dois aqui pra vocês, de pertinho. Olha que lindo. Lindo demais esse trabalho, gente. Fica aí como mais uma dica pra vocês venderem agora, no próximo dia 25 de dezembro. É isso, meus amores. Um beijo. É isso, meus amores. Como vocês puderam ver ao longo do vídeo, essa produção é muito fácil de se fazer. Até mesmo você que tá começando agora, e no ramo da confeitaria consegue produzir esse tipo de produto pra estar vendendo aí pro seu cliente. Fica mais essa dica, né, pra vocês estarem vendendo agora, no próximo dia 25 de dezembro. Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa dica que eu trouxe pra vocês aqui hoje. Se ficou alguma dúvida, ou você tem alguma outra sugestão que você queira ver aqui no canal, por favor, deixa aqui embaixo, nos comentários. Ou então me chama nas minhas redes sociais. Primeiro o Instagram, que é o arroba blessedchocolates. Todos os dias eu estou em tempo real, seja no feed, quanto nos stories. E eu falo com vocês lá pelo direct também. Vou deixar aqui pra vocês também o meu Facebook, que é o Blessed Chocolates Artesanais. Lá também eu posto um pouquinho do meu trabalho, do meu cotidiano. Então vai lá, segue, curte e acompanha, que também é tudo em tempo real. Muito obrigada mais uma vez, meus amores. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.